Música Você se impede nas lembranças que não teve Sonhos irrealizados em sua mente vá Anda por aí com preconceitos e receios Sozinha, sem saber aonde ir Mas me diga realmente o que quer Mostra suas pernas, limpar a alma qualquer Mas não será mais julgado que já é E no final não estará de pé Vai, aonde você for, onde não estou Vai, sem o meu amor Vai, aonde você for, onde não estou Vai, sem o meu amor Como eu já disse, as pessoas nunca mudam Apenas se escondem personagens escalados Seu amor é como um trabalho ou família Se tá longe quer tá perto e se tá perto quer tá longe Por isso te peço um último favor E depois não olhe no retrovisor Sintonize aquela música pra mim Abre a sonora deste nosso fim Vai, aonde você for, onde não estou Vai, sem o meu amor Vai, aonde você for, onde não estou Vai, sem o meu amor Sem o meu amor Yeah Por isso te peço um último favor E depois dá um olho no retrovisor Sintonize aquela música pra mim Abre a sonora deste nosso fim Vai, aonde você for, onde não estou Yeah Vai, sem o meu amor Sem o meu amor Meu amor Meu amor Vai, aonde você for, onde não estou Yeah Vai, sem o meu, sem o meu, sem o meu amor Sem o meu, sem o meu, sem o meu amor Vá, pra longe daqui Sem o meu amor Sem o meu, sem o meu amor Sem o meu amor